Janeiro está aí e com ele as férias escolares, né? A pergunta é, e o que fazer pra distrair a meninada, hein? As colônias de férias são uma boa opção. Tá aqui, pode balançar. Quando o assunto é férias, a criançada quer mesmo é se esbaldar. Quem aqui quer que acaba a colônia de férias? Não! Agora, quem aqui que vai estar no próximo ano? É! Agora sim, agora eu quero saber quem aqui que fez amizade com alguém do bairro que não conhecia. Espera aqui, ó. É! Em Governador Valadares, uma igreja reuniu aproximadamente 120 crianças e adolescentes de 13 a 18 anos, de 19 bairros da cidade, durante sete dias, numa colônia de férias. Tudo gratuito. E por aqui, novas amizades surgiram. Sou do Bela Vista e meu nome é Cauã. Eu sou do Kennedy e meu nome é Daniel Caleb. E vocês são o que agora? Amigo. Eu sou do bairro Kennedy. Bairro Kennedy. De rua diferente. Mas meu nome é Tiago e o nome dele é... Ué. E agora vocês vão brincar juntos no bairro? É, ué. É legal ter conhecido ele. Foi. Por quê? Acho que ele é um grande amigo. O meu também. É um grande amigo. Meu nome é Adriene, eu moro no bairro Kennedy. Meu nome é Annelisa, eu moro no Bela Vista. Meu nome é Alice e eu moro no Jardim Pérola. João Felipe Almeida Queiroz, moro no mesmo lugar que mim. Meu nome é Ícaro Vieira e moro no Castanheiras. E o que é que vocês todos viraram agora? Amigos! Celular nem é lembrado. São várias atividades distribuídas em cronogramas diários. Tudo monitorado por voluntários. Tem hora que até mesmo a bateria dos pequenos, que parece nunca descarregar, não aguenta. O coordenador do projeto, o Cospr, conta que é a primeira edição da iniciativa, que começou no país onde morava, Costa do Marfim. Nós percebemos que nas férias não tem muita atração para as crianças, não. Então, o nosso objetivo é cuidar das crianças nesse tempo de férias. Tirar das ruas, tirar das telas, deixar os pais um pouco sossegados para trabalhar. Então, é a nossa linha mesmo de trabalho, cuidar das crianças, dos adolescentes. A empresa da Graciele organiza colônias de férias. A diretora viu nesse mercado uma oportunidade de inovar. A colônia de férias, querendo ou não, é algo que é uma necessidade hoje do público, né? Os pais realmente chegam nesse período e não tem com quem deixar as crianças. E eles buscam algo que seja, passem para eles segurança e que ao mesmo tempo as crianças também se divirtam, que não fiquem em casa, não fiquem agarradas em computadores, nem nada. Então, nada melhor do que a colônia de férias, né? E a gente tem... As colônias de férias não são só para as crianças gastarem energia, brincarem, mas também são para aprender valores, como amizade, trabalho em grupo, socialização, independência e também aprender novas habilidades. No caso dessa turminha aqui, eles estão apaixonados com o mundo do circo. Para muitos deles, os desafios, em forma de brincadeira, já tornaram essas férias inesquecíveis. É minha primeira colônia, tem dias muito legais, tipo, tem piscina, jogo de futebol, também tem a pausa, né, para o lanche que a gente faz. Eu gosto muito de também conversar com os amigos. Já peço muitas amizades aqui? Sim, muitas. Já aprendi as acrobacias, mortais, também muitas danças, entendeu? Também muitas músicas que ele passa para a gente aprender também. Melhor férias que já teve, que é minha primeira, inclusive, então eu já fui muito boa. Está muito boa, muito boa. Qualquer pessoa da comunidade pode participar, desde que esteja dentro da faixa etária de 3 a 13 anos. Então, assim, a gente tem várias crianças, inclusive especiais, junto com a nossa equipe, crianças que têm autismo, TDAH. Então, a gente ama trabalhar com esse público, não só nas nossas atividades na colônia de férias, mas todas as atividades que a Vila Fit oferece. A gente tem esse perfil de inclusão dentro das nossas atividades. E isso é um diferencial enorme, porque todas as crianças buscam trabalhar com a inclusão. Muito bom, né?